A ETERNIDADE DA TORAH Nitzhiut a Torá, a eternidade da Torá. Esse também é um ponto básico, fundamental, na fé judaica, acreditar na eternidade da Torá. E isso está intimamente ligado com o conceito de divindade da Torá. Ou seja, uma vez que nós acreditamos que a Torá é divina, a Torá não é uma obra humana, não é uma obra de alguma pessoa genial ou de um grupo de pessoas altamente intelectuais que escreveu um livro, um código de leis, etc. Não! A Torá é uma obra divina. A Torá é o livro, o livro que Deus nos entregou como manual de instruções para a vida, nos dizendo, como a vida é curta, então não dá tempo de experimentar tudo, ou filosofar, ou experimentar para saber o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é errado, etc. Então, Deus nos ajuda, nos orienta e Ele transmite na Torá e também através das mitzvot, dos preceitos que nela constam, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é a chave da felicidade para o ser humano, como meio de conduta, como forma de comportamento, como escala de valores a adotar na sua vida. Portanto, nós acreditamos na divindade da Torá, porque só assim faz sentido se comprometer com ela, implementar o que está escrito nela, mesmo depois de mais de 3 mil anos. E justamente por causa disso, já que a Torá é divina, portanto nós acreditamos também na eternidade da Torá, decorrência natural desse mesmo conceito, livros ou constituições escritas por seres humanos que são finitos e limitados, que vivem no contexto de uma certa época e um certo lugar, com as características que marcam aquele momento. Então, as conclusões que chegam podem ser limitadas, podem ser inteligentes e interessantes para aquela época ou aquele local, mas talvez não tenham aplicação prática depois de algumas décadas ou depois de alguns séculos, etc. Tudo isso diz respeito a leis, a filosofias, a conceitos que são determinados, estipulados pela mente humana, pela criatura humana. Porém, uma vez que a Torá não é de autoria humana, a Torá não é a obra de uma criatura, e sim a obra do próprio Criador, que é perene e eterno, e por isso Deus que conhece o mundo e sabe o que era e o que vai ser, etc., Por isso, somente Ele pode prescrever uma lei que seja aplicável em todas as épocas e em todos os lugares, sob todas as circunstâncias e em todas as situações. Somente Deus que é o Criador, o Regente do Universo, somente Deus que é onisciente, é perfeito, infinito e limitado, é que Ele pode criar uma lei como essa, que é o que consta na Torá, o nosso código de conduta conforme consta na Torá. Por isso, ao estarmos conscientes de que a Torá é divina, ao mesmo tempo temos plena consciência, isso nos leva também a essa crença na eternidade da Torá. Assim como Deus é eterno, a Torá, que é uma expressão pura da divindade, a Torá também é eterna, e por isso a Torá nunca vai ser substituída, nunca vai ser modificada ou reformada, a Torá não deve ser adaptada, porque nem precisa ser, muito pelo contrário, no momento que se fazem reformulações ou adaptações, isso não só que é um sacrilégio, isso profana a própria essência da Torá. É como imaginar que aqui precisa de adendos, de remendas, uma constituição, obras humanas necessitam disso, mas uma obra divina que é perene, que tem valor eterno, se a pessoa, se o ser humano vai querer mexer nisso, modificar, ele está profanando toda a essência da Torá. A Torá é eterna porque a Torá é divina, por isso a Torá também é imutável, e de acordo com o princípio de fé nosso se fala que essa Torá nunca vai ser modificada, que nem Deus sequer vai mudar a Torá. Não só que criaturas, seres humanos, não podem ter ou querer ter a audácia de reformar ou mudar algo que consta na Torá, mas se fala que dentro do princípio de fé judaica isso envolve da imutabilidade, eternidade da Torá, que sequer Deus irá modificar a Torá. Aquilo que Ele nos deu como Torá é aquilo que vai existir para sempre como Torá e mitzvot de forma eterna e imutável.